De um certo tempo para cá A sua imagem de amor está presente Em minha mente, em cada irmão que entra e sai É um pedaço desse homem muito urgente Tudo é motivo de saudade do meu pai Vejo mamãe entristecida Fingindo que está contente Mas tua alma está ferida E a gente sente a mesma dor que ela sente Sente que o rei deixou o trono a sua tristeza E a saudade ficou nossa companheira E cada um que vai sentando em nossa mesa Sente que falta o principal na cabeceira Observando o olhar da irmandade Vejo nos olhos onde o pensamento vai Em nossa casa tudo fará de saudade Desta saudade Desta saudade que sentimos do papai Vejo mamãe entristecida Fingindo que está contente Mas tua alma está ferida E a gente sente a mesma dor que ela sente Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai